Abertura 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 Ele fecha na bola e está valendo. Lance, foca o gol. Não pegou bem na bola, mandou para fora. Use o corpo para evitar o desarme. Passe mal feito, o adversário vai cobrar a lateral. Felipe, solto. A jogada vai pintando por aqui. O Felipe, solto. Vai levando, bateu para o gol. Linda a defesa do goleiro, que bomba. Valeu o esforço para fazer o corte. Valeu o esforço para fazer o corte. Que perigo. Agora o zagueiro salvou a pátria. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Felipe, solto. Ele pediu opção e a galera apareceu. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Olha a bola na área. Olha que perigo. Ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola. Mas totalmente sem direção. Não tem ruim de levar com a bola ali. Não enrola, cruza logo. Linda a jogada. Arriscou para o gol. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Felipe, solto. Gol, gol, gol. Um gol bonito pela simplicidade. Bola rasteira e indefensável. Thiago, foi uma bela finalização. Mas a bola só entrou com a ajuda da trave. É ele o gol. Tentativa do gol. Deu o debote. Gola em jogo. Obrigado. 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 O professor termina o primeiro tempo. Jogo indefinido ainda. 1 a 0 no placar. Caiu essa vitória até aqui. É justa? É justa porque o time aproveitou melhor as chances. Foi um jogo equilibrado. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Desarme preciso para salvar o time. A marcação chegou. Há alterações nas duas equipes. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Vinícius. Cruzamento com açúcar. Vem o chute, rebate do goleiro. Vem o chute, rebate do goleiro. Olha que boa chance. Manda o futebol. Gol, 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 gol. Aquele gol que o técnico dá uma risadinha. O cara veio do banco. Vinícius. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido e perdeu o tempo do lance. E o técnico ainda tenta mudar a história do jogo, Caio. Colocou mais um atacante em campo. Era a única opção que ele tinha. Olha que bola com açúcar. Que perigo. Manda direto. Gol. O buraco com todo o respeito vai ficando mais fundo, Caio. O time já se perdeu completamente em campo, Thiago. A vantagem deve aumentar ainda mais. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Substituição por aqui. Felipe solta. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Chegou firme a defesa. Desarme, Feio. Vinícius. Pode abrir a bola na direita, meu. Saiu o goleiro. E está na rede. Gol. Um gol que não estava no roteiro do jogo, Caio. Não mesmo. O time está evacuado em campo. Felipe solta. A brincadeira é boa e é perigosa. Felipe solta. Felipe solta. Felipe solta. Vinícius. Chance maravilhosa. Daí o apito para encerrar uma partida de quatro gols. Três a um.